Música Música Yesui esepa Yesui esepa Yesui esepa Yesui esepa Hashimbui eswe Isso e esse pão Isso e esse pão Isso e esse pão Achei imbu, isso Isso e esse pão Isso e esse pão Achei imbu, isso Isso e esse pão Isso e esse pão Amém. 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 Jesus é Jesus é para mim Jesus é para mim Jesus é para Jesus é para Achei por Jesus é Isso e isso é paz Isso e isso é paz Achei o meu amor